Já dá o ok, é 15 segundos, o grande treme, rapidamente me para! O Dino Trono, só que dica ele é, é Jonathan Pinto em primeiro, vai jogar em segundo, o Dedinho é top 3, e é rola do carro! O Jonathan Pinto da minha na bunda, o que é isso aí, forçando a bola na bolinha, é a linda, toda a toca do José Mossoró, dessa vez, é no território do Paísinho, é o CZ Paísinho de Velocrói, Jonathan Pinto em primeiro, vai jogar em segundo, é o Dino Trono, é o Dino Trono, é o tomar na feira, os lenços ali no sétimo, é o Praça da Casa Leia, a categoria nacional prova é aí, Jonathan Pinto em primeiro, o Dino Trono, é o Dino Trono, é o Dino Trono, é o Dino Trono, O que você tem que fazer? Aparecer um do outro, aqui. Aqui está como cartão. Aqui está como cartão. Aí, a gente está... ...más com um... ...más com um... ...más com um... ...más com um brava da tocha... ...o apurozinho sabe que você deslava hoje. ...más com um brava... ...más com um brava... ...más com um brava... ...más com um brava... ...sabe que ele... ...já que ele, Jonatas Vigo... ...passarana Rápido, vai jogar esse top 2. Um top 3, é um armor do Neguinho. Um top é uma loucura... ...um 15, é uma gás... ...especialmente. O que você tem que fazer? É a prova... ...más com um restaurante... ...más com um buraco... ...nós o final... E aí vai o gás, esse aí é velho preparado, aí seguindo, traz aí o braço geão, a mão geão, Vem aqui, ele está aqui, não precisa ser pai, Enfim, 100 anos de mediante, transparente, acessando a maquilha da equipa de preparações. Acho que tem mais uma volta para o boy de um gás do top 9. As pessoas da vida são lindas, traz boy de um gás em segura. Esse carro está caindo. Meu amigo Zufi! 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 Ativa no boy de um gás! Vai ser o retroalimentão, o boleto vai aparecer com a gente. Vamos ver o que é o cara de um gás. Vai ficar mais forte! Temos melhor! Bora! Bora, arriba, todo mundo! Serena, no dia em que é a segunda terceira. Aí, é isso! O visualizou o que é o pessoal capaz do mesmo! Ele deve ser descanada sem propriedade, ou seja, essa temporada, Boa tarde, vamos assistir aqui, ela nas gás o piloto assim… … somo com a gente na conta com a versão. Diante que vai estar aqui, nós vamos saltar aqui e nós vamos ratar o tipo… … acolhedor lá em casa tem que guardar pirão… … e a durou até a mira… … afirma lá em cima… E aí o Jhonatan acelera a máquina da Marquinhos 2, aí os baquinhos são os carros. E aí o Gato, que a gente está usando a portuguesa, a ventrícula forte final. Pode fazer a pontuação, a ventrícula forte final. E aí o Jhonatan fez o tiro com o banco à mão. Vai poupando aqui para mesmo. E aí o Jhonatan fez o tiro com o banco à mão. E aí o Jhonatan fez o tiro com o banco à mão. Pode fazer o que pode acontecer. E pode ser que vai chegar atrás, mas é o lugar. Como a gente tem que falar, já ficou um pouquinho de um lugar. Porque ele é o barco. E aí o Jhonatan fez o tiro com o banco à mão. E aí o Jhonatan fez o tiro com o banco à mão. E aí o Jhonatan fez o tiro com o banco à mão. E aí o Jhonatan fez o tiro com a boca lá. E aí o Z Comme. A deputamentação já foi dada, mas testa o havinho. Já e eu a CGM próximo e vem a entretenção que a gente minion pode costar igual. E aí o加or ataque nakęta. E aí o加or Franco estava Dum preferido. Então, ele pode jogar. E o perigo vem aí com a mão dirente. Eu assisto a colocada sensacional. E aí o Jhonatan fez o trabalho da cidade. É um copo aí sem cor, né? Ó o carro, amigo! Ó o carro, amigo! Ó o carro! Ó o carro! Ó o carro! A gente acaba fiz, pizza e a categoria! Ó o carro, ô o carro, ô o carro... Ó é o carro, ó o carro, ô o carro, ô o carro! Oi, ó o carro! Certo, ue o carro tivesse seguido, cê sei o ceguinho! Só não tem ó o carro, é prigo! Você vai ter o carro em cima do carro, E o segundo gol, vai vir aqui, o que é que é que a gente está fazendo? Vai vir aqui, vai vir aqui e vai vir aqui, vai vir aqui. Vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui. E eu tô certo, vai vir aqui no campeonato, é o seu campeonato, vai vir aqui, vai vir aqui. Olha ali, olha ali, viu? O que eu falei! O garoto russando ligou, desculpou, o que ele fez direita e o jogador! Vai vir aqui, vai vir aqui, vai vir aqui em cima! Em junho, eu me levava ao banheiro do russando, e eu me subi aqui, tudo vai vir aqui. O governo afirma, tudo pode mudar. O Deguinho agora é o vice-líder do Deguinho, e o mais, o Deguinho vai vir aqui. O Deguinho vai vir aqui, o Deguinho vai vir aqui. O Deguinho assumiu a vice-liderança. O Deguinho vai vir aqui, no Deguinho, e o Deguinho vai vir aqui. O Deguinho vai vir aqui, o Deguinho vai vir aqui, o Deguinho vai vir aqui. É o Deguinho, tem que ir lá, e a coisa o Deguinho vai vir aqui. Ele, como o Sol, o Deguinho vai vir ali no horizonte. A gente acompanha aqui a espera, já que ele não está em controle. Ele não passa na pista, mas ainda é top 2. Não vai pressionar. Não vai pressionar. Vem! 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 Tème Necama vai darmonição quando já securities deve aberto! Vem! Candidate, Fire. Vem! 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 Cando! Canto é dan 김 routine! Vem, cando! Mim! Vem! Chequemate na penúltima e última volta para a catemoração nacional. Força minha vida. Aqui no horizonte, muito suave. Aí o sol já vai baixando. Estão ficando vendo. Os paredões estão em pleno funcionamento. Terminou aqui, deu um bar no motocross. Aí, eu não estou pinto. Foi a fraca de balanço. E agora, saca de penúltiplo. Tem que ser louco. De penúltiplo na volta, pode mostrar. Penúltiplo na volta, pra jantar, tá bem sanguinho. Placa de penúltiplo na volta. Vai abrir agora, vai abrir agora. Isso aqui é. E depois eu as anil. E agora, né, o inércio, Belandes? Ok. A minha direção tem prova de avaliação, que é de penúltiplo na volta. E assim, os finais, a um dos milímetros. Trazemos um campeonato com o CC Paipi. Voltaremos aqui, novamente, em novembro e em dezembro, dia 10. É a grande final na Toca do Zuzinha, em Lagos, em Porto. A gente, a última volta, para o Vicilita Negui. Pode ir, mas também, com o programa de futuro. Estão desabrindo aí, os últimos instantes. Estão, óbó, prepara a arena, esta vez, porque iremos em 15 anos, no dia 5 de novembro. O top 2 é o Cearense Negui. O terceiro é o Banho Gás, tá certo! Vamos lá! Vamos lá! Vai ter uma volta que eu vou muito ele! Agradecer a cada um que vieram para a linha de terra! No próximo dia de 2019, estaremos novamente no CT mais 20! Enquanto isso, a única vez de uma volta é aberta! O que está aqui que já vai na frente para a pista! Vem para ser campeão e fazer seu campeonato hoje! Vai virando o Coroense! A volta que está nessa volta! Está ali pressionado, não é pressionado! A volta aqui, pode aplaudir! Pode aplaudir! Aplausos para John Andapinto! É campeão da categoria nacional Pro! Neguinho é top 2! Vice campeão, o Challenge Neguinho! O top 3 é o Banho Gás! Aí o Banho Gás é top 3! O quarto é o Bagaceira! A preta! Bagaceira é o quarto! E o quinto é o Alancarro! O sexto é o Alancarro! E pra pecado, o Osamildo! É top 7! Show! está! Está melhor전에 vou... Estamos com essa roupa! ... ... Obrigado.